E eu queria que você explicasse um pouquinho como se investe diretamente em criptomoedas. Depois eu posso explicar como funcionam um pouco mais esses instrumentos de ETFs e fundos. Mas como é que uma pessoa faz para investir diretamente numa criptomoeda hoje em dia? Não, bem legal. Quando a gente fala de investimento em cripto, normalmente a opção mais simples, se você quer ter o investimento no ativo spot, ou seja, no ativo cripto em si, é através de uma corretora. Então você tem diversas corretoras hoje no Brasil, como a Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit. E você abrindo a conta lá, fazendo seu depósito em ativo fiduciário, via transferência, você consegue já adquirir sua primeira exposição ao mercado de criptomoedas, hoje com valores bem baixos ali, cerca de algumas corretoras aceitam 50, 30 reais para você comprar ali suas primeiras frações de criptomoedas. E aí, naturalmente, é importante antes de qualquer um desses processos você fazer seu estudo, compreender esse mercado, ter sua tese de investimento, até porque se trata de um setor ali extremamente volátil, um setor que tem suas complexidades. E naturalmente, à medida que você for investindo mais, você vai ter outros dilemas, principalmente relacionado à questão da custódia, como guardar esses ativos de forma mais segura, que são alguns dilemas um pouco diferentes do que a gente está acostumado no mercado tradicional. Aí, Bruno, se você quiser usar o gancho já para puxar a questão dos ETFs. Eu acho até legal a gente falar que você abrir essa conta em corretora de criptomoedas vai funcionar mais ou menos, se você utilizar aquele layout puro e simples, como você fazer uma compra de algum ativo que é de mercado tradicional até o ponto de você eventualmente fazer uma transferência. Então, na medida, depois da compra daquele ativo propriamente dito, aí você entra numa cerne mais complicada, que é onde você pode fazer a custódia fora daquela exchange, ou seja, você pode enviar aquele ativo para fora, utilizar, por exemplo, soft wallets, que são carteiras guardadas no seu computador, você vai ter um endereço para fazer esse envio, que você não pode errar o endereço. Então, existem algumas nuances que vale a pena, antes de comprar o ativo diretamente, dar uma pesquisada, dar uma olhada como funciona, e entender a fundo. Acho que uma coisa que é muito legal da gente falar, e eu acho que tanto o Orlando aqui, quanto eu, a gente tem parcimônia de comentar sobre isso, é que realmente conhecimento é um fator preponderante antes de se entrar nesse mercado. Então, eu acho que é necessário a gente sempre ponderar isso, porque a gente vê muita gente que passa os pés pelas mãos, ou começa rápido demais, e não busca o conhecimento necessário. Então, o Orlando fazendo trabalho de research, a gente genial também tentando trazer esse conhecimento mais para o mercado, são iniciativas justamente para ajudar os investidores a desbravar, a entender um pouco mais sobre esse mercado.